Olá, sejam bem-vindos a mais uma rúbrica de Astrologia da Bairrada TV. Segue-se as previsões gerais para cada signo. Começo com o signo de Carneiro que tem a carta à Rainha de Ouros. No plano afetivo, poderão surgir surpresas que ao início poderá não perceber qual o propósito, mas vai acabar por aceitá-las de bom grado. No plano material, as mudanças que andava a pedir ao Universo estão no bom caminho para se concretizarem. Na saúde, sem problemas de maior, evite uma vida demasiado sedentária. Segue-se o signo de Touro que tem a carta ao 10 de Copas. No plano afetivo, faz-se para consolidar uniões que poderão evoluir para compromissos mais sérios. Esta evolução positiva vai trazer-lhe mais força, confiança e equilíbrio. No plano material, deve ter cuidado com o que assume, pois deverá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para cumprir. Na saúde, deve reduzir a ingestão de alimentos ricos em gordura. Segue-se o signo de Gêmeos com a carta ou as de espadas. No plano afetivo, poderá sentir-se um pouco apreensivo face ao futuro do seu relacionamento. Viva cada dia como se fosse o último e aproveita ao máximo o amor que recebe. No plano material, não tenha receio de dar um passo em frente para operar mudanças que a anda para fazer há imenso tempo. Seja convicto das suas ideias. Na saúde, deve consultar o seu dentista para uma consulta de retina. Segue-se o signo de Caranguejo com a carta ao mundo. No plano afetivo, é importante manter a independência e a liberdade saudável entre ambos. Não sufoque o seu par. No plano material, todos os seus projetos têm luz verde para avançar. E com a sua determinação, tudo leva a crer que darão certo. Na saúde, sem problemas de ordem maior. De seguida, temos o signo de Leão com a carta ou as de copas. No plano afetivo, aos poucos a tranquilidade vai regressando ao seu coração. Novos sentimentos poderão despertar em breve. No plano material, atividades que lhe dão prazer vão ser uma constante durante esta semana. Empenhe-se de corpo e alma. Na saúde, deve controlar os níveis de colesterol. De seguida, temos o signo de Virgem com a carta aos enamorados. No plano afetivo, prevê-se que algumas dúvidas lhe assaltem a mente. Não deve agir de cabeça quente. Decida com tranquilidade. No plano material, poderá obter o reconhecimento dos que estão à sua volta. Deve agir com naturalidade. Na saúde, deve ter cuidado para não ter recaídas com estados gripais. Aumente o consumo de vitamina C. Agora temos o signo de Balança com a carta ao Cavaleiro de Ouros. No plano afetivo, uma visita inesperada do passado pode fazer com que veja a vida com outros olhos. No plano material, aprenda a aceitar a opinião dos seus colegas de trabalho. Evite agir com impulsividade. Seja mais justo. Na saúde, se tem a noção de andar a falhar algo importante na sua alimentação, complete com o suplemento alimentar. Segue-se o signo de Escorpião com a carta à torre. No plano afetivo, esteja disponível para ouvir os outros de vez em quando. Não olhe só pelas suas necessidades. No plano material, uma viagem ao estrangeiro pode ser uma solução, principalmente se achar que a sua vida estagnou e se está sem perspetivas de futuro no seu país. Na saúde, deve andar mais atento e não deixar arrastar problemas que surjam. Sagitário tem a carta Regento Louco. No plano afetivo, se está num novo relacionamento, poderá obter a sensação que caiu na rotina. Seja você mudar essa vibração para que o romance reacenda. No plano material, valorize cada conquista que vai obtendo e aprenda a melhorar com a experiência que vai ganhando. Na saúde, pode andar mais desligado e a descuidar dela. Faça mais atenção. Segue-se o signo de Capricórnio que tem a carta à força. No plano afetivo, deve-se ser mais empreendedor no que se trata a projetos a dois. Mostre-se mais ousado. No plano material, poderão surgir algumas mudanças no seu local de trabalho. Aproveite para colocar tudo em ordem. Na saúde, tendência para excessos que o poderão prejudicar. Deve precaver-se. De seguida, temos Aquário que tem a carta ao Rei de Ouros. No plano afetivo, cada experiência que teve até ao momento foi para lhe dar bagagem suficiente para enfrentar novos desafios. Não receia o futuro porque está muito bem preparado. No plano material, saberá perfeitamente o que tem de fazer para que os seus projetos finalmente se alinhem. Não deve desistir. Na saúde, deve impor limites e para seu bem, não os deve ultrapassar. Por último, temos o signo de Peixes com a carta Valete de Copas. No plano afetivo, siga os apelos da sua alma. Honre os sentimentos que nutre e não se engana a si próprio. No plano material, se tiver de reclamar alguma situação ou de alguém, reclame. Porém, não fique parado à espera que as coisas se resolvam por si próprias. Mexa-se. Na saúde, faça refeições leves privilegiando legumes coloridos no seu prato. Termina as previsões semanais com a carta da semana, que é o Dependurado. Este arcano convida-nos a refletir sobre o sentido da nossa vida. Sentido que muitas vezes não entendemos, porque estamos focados a direcioná-la numa só direção. E quando ela nos prega uma partida e nos vira de cabeça para baixo, ficamos sem rumo. E tantas vezes sem saber o que fazer. Esta carta exige de nós o sacrifício de olharmos à nossa volta e não só para o nosso umbigo. E se tivermos de orientar de forma diferente e vermos sobre outra perspetiva, é agora o momento. Devemos parar e observar de onde sopra o vento, em vez de remar contra a corrente. Desejo a todos uma semana de alegrias e sucessos. Desejo a todos uma semana de alegrias e sucessos.